Altura mínima de 9,5 metros, palco central com 160 metros quadrados e uma área de plateia e circulação de 540 metros quadrados. Essas foram as medidas necessárias para que as estudantes de arquitetura da UFPR, Camila de Andrade e Juliana Santos, desenhassem o projeto vencedor do concurso ibero-americano Estudantes de Arquitetura. O concurso é promovido pela Universidade de Flores, na Argentina, desde 2012. Em 2019, foram enviados 56 projetos de estudantes de oito países diferentes, mas as brasileiras garantiram o primeiro lugar. O reconhecimento de ter tido uma premiação é algo muito impactante para a gente. E é legal isso também, como você acaba incentivando os outros alunos, eles veem, meu, talvez eu possa ganhar também, então todo mundo fica mais animado quando sai um resultado bom. A proposta do ano passado exigia um desenho que refletisse o espírito artístico. A ideia era projetar um circo de acrobatas e trapezistas na Praça Doutor Escudeiro, em Buenos Aires, para reunir e incentivar o trabalho de todos os tipos de artistas circenses. A ideia da Camila e da Juliana foi a que mais impressionou os jurados. Dentro do tema, a gente tentou pensar de que forma poderia ser uma linguagem contemporânea para o circo. Nossa estrutura, a gente imaginou que ela fosse associada a uma estrutura textil tensionada, para tentar manter uma certa permeabilidade visual, assim, do interior para o exterior e vice-versa. Que também é uma referência no nosso conceito, que era a ideia de, quando a gente é criança, a gente faz aquelas cabaninhas e fica embaixo do pano e ali tudo é possível. Então a gente usou isso como referência para fazer no nosso circo. Para a vice-coordenadora do curso de arquitetura, pensar as questões históricas, artísticas e tecnológicas como um todo, é fundamental para um bom projeto. Aqui no curso de arquitetura, as áreas são quatro grandes áreas, que são projeto de arquitetura, projeto de urbanismo, tecnologia e teoria e história da arquitetura. São áreas diversas, mas que todas, no final, têm que converger para o projeto. Mas e agora? Quais são os planos futuros? Projetar mais circos pelo mundo e participar de outros concursos por aí? A gente pretende, né, dar um ânimo, depois de receber um reconhecimento, assim, dar o ânimo de fazer mais concursos. Mas também está se aproximando do final do curso, né, e a partir, quando a gente iniciar o nosso TFG, acredito que a gente vai focar só neles. É, a Camila e a Juliana estão no último ano de faculdade e o próximo desafio que elas têm é o temido trabalho final de graduação. Mas, para quem já tem uma vitória num concurso internacional no currículo, esse elas conseguem tirar de letra. Música Música Obrigado.